E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer uma análise para esse confronto que vocês estão vendo na tela do Cruzeiro contra o Guarani valendo pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, beleza galera? Mas antes de eu passar a análise desse confronto, quero pedir que vocês deixem o like, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito e ativem as notificações porque sempre que a gente postar vídeo por aqui vocês vão estar recebendo, beleza? Eu tenho uma novidade aqui que eu quero trazer para vocês, eu estava pensando em voltar a trazer algumas análises diferentes das que eu estou trazendo hoje, porque por exemplo, eu trago a Série B do Campeonato Brasileiro, trago a Série A também, mas tem um público bem recreativo que me acompanha e eu acho que eu poderia aproveitar um pouco quando eu estiver com tempo livre, quando eu tiver jogos favoráveis para eu trazer outros tipos de análise de outras competições e também uma dupla do dia ali separando os jogos. Que eu vejo que tem uma tendência maior de acontecer. O que é que vocês acham, né? Eu não ia fazer nada diferente do que eu faço hoje, seria alguma coisa a mais, somente para complementar. Depois coloque aí nos comentários para ver a opinião de vocês e da maioria das pessoas que me acompanham aqui, se fica bacana trazer somente dessa forma que eu trago ou se fica bacana agregar um pouco mais aí para o público recreativo também poder acompanhar, beleza? Depois de vocês comentarem, né? Vamos lá para as análises desse confronto. São duas equipes que vêm de um crescimento muito grande aqui na competição. Tanto o Cruzeiro vem de uma sequência boa, o Guarani também. As duas equipes vêm de vitória na última rodada e o Cruzeiro enfrentou o Botafogo fora de casa e conseguiu vencer. Já o Guarani enfrentou o CSA jogando dentro de casa e conseguiu vencer também. Se a gente olha aqui a evolução dessas equipes, por exemplo, nos últimos seis jogos do Cruzeiro, né? Ele tomou apenas um gol, que foi contra o Náutico num jogo fora de casa. O restante das partidas o Cruzeiro não tomou gol e também não perdeu. São seis partidas de invencibilidade e em seis partidas ele tomou apenas um gol. Então, o Filipão, a chegada do Filipão já conseguiu corrigir aqui essa falha defensiva que vinha sofrendo a equipe do Cruzeiro e vem conseguindo fazer gol em praticamente todos os jogos, né? Teve dois jogos ali que ele ficou em 0x0 contra o Juventude e contra o Oeste, mas depois ele conseguiu ali marcar gols em praticamente todas as partidas. Então, é um ponto pra ficar atento, né? Se a gente olha a evolução do Guarani, nos últimos seis jogos ele perdeu um, que foi contra o Juventude, o mesmo Juventude que o Cruzeiro empatou. E aí nós temos aqui um empate com Vitória e vocês olham aqui nos últimos seis jogos a quantidade de gols sofridos do Guarani, né? Sofreu um contra o CRB, sofreu um contra o Vitória, sofreu um contra o Havaí, sofreu um contra o CSA. Então, o ataque do Guarani tá funcionando, mas o sistema defensivo ainda tá deixando a desejar. Então, sabendo que as duas equipes estão em evolução no campeonato, eu olho a evolução do Cruzeiro com bons olhos, né? E é importante ficar atento a esse sistema defensivo do Guarani que sempre deixa a desejar. Pra esse jogo em específico, o Guarani também tem desfalque, né? O técnico, o Felipe Conceição foi expulso na última partida e não vai poder comentar a comandar a equipe na beira do gramado. Quem vai comandar é o auxiliar Marcelo Barbosa. Tem também o atacante Júnior Todinho, que tá suspenso por três cartões amarelos, não vai pro jogo. Então, olha só, um desfalque no setor ofensivo e no setor, no comando técnico da equipe. Então, avaliando esses desfalques, avaliando o bom momento do Cruzeiro, né? E esse sofrimento do Guarani no sistema defensivo, o que eu quero pegar é alguma coisa a favor do Guarani, né? Minha precificação aí pra esse jogo foi o menos 05, o mercado tá oferecendo pra gente o menos 075. E esse menos 075, ele tem grande chance de ser perdido a metade da aposta. Então, o que é que eu vou fazer nesse jogo aí? Esperar pro live, né? Esperar pro live pra tentar pegar o menos 05 com odd alta, tentar até pegar o menos 025, quem sabe? Tudo vai depender de como vai decorrer a partida. Então, é basicamente essa a minha análise. Lá no 8th Bet, vocês vão encontrar uma odd hoje, agora, na vitória do Cruzeiro, a 1,75, né? A 1,90 eu já começo, eu já pego e a linha do jogo no menos 075, beleza, galera? Se você ainda não tem conta no 8th Bet, o link pra se cadastrar tá na descrição. Lá no meu canal no Telegram também, eu tô mandando algumas apostas lá. Eu não, né? Tem um tip de novo lá do futebol europeu que tá mandando algumas apostas em live. E se eu vier mandar uma dupla lá daquelas apostas recreativas que eu falei pra vocês, vai ser também no meu canal no Telegram. Então, o link pra entrar no meu Telegram vai estar na descrição, entra lá, pra que você possa receber tanto dicas de apostas ao vivo, como essas duplas também que eu vou enviar, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Tamo junto e até o próximo vídeo.